Um cara aqui, atrás do caminhão Um sniper ali, um sniper Dispensão aliado em milhares Ah, são feitos, vai lá Acho que vai, deixa que está ali na frente agora Fica da puta 25 restando, olho aberto Cinello, Cinello tá em cima aí, Cinello tá em cima aí Porra, não tem nem avaliar Ah, deve ficar botando um local, o que vai acontecer? Tá comigo aqui, tá comigo aqui Calma, calma, calma Calma, calma, calma Me dá bala nos caras no frente Tá comigo aqui, tá comigo aqui Tá comigo aqui, tá comigo aqui Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eles tão atirando em mim Calma 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 A gente vai na rua, tá marcando escada.